A nona ronda de vacinação contra a poliomielite terá início em setembro e irá abranger as crianças que já foram imunizadas nas fases anteriores. O Diretor Nacional de Saúde Pública no Ministério da República, Quinhas Fernandes, anunciou esta informação, destacando que esta nova campanha é parte dos esforços do Governo para erradicar a paralisia infantil em Moçambique. Durante uma conferência de imprensa, Quinhas Fernandes explicou que a decisão de realizar mais uma etapa de imunização se deve ao fato de o país ainda registrar casos da doença. O MISAL detectou 53 casos suspeitos de polio durante a última ronda de vacinação realizada em junho, o que sublinha a necessidade de reforçar a imunidade das crianças. É importante recordar que a erradicação da poliomielite é uma prioridade global e Moçambique está comprometido em alcançar este objetivo para reduzir ainda mais a morbidade e mortalidade infantil. O país recebeu o Certificado de País Livre do Vírus da poliomielite em 2016 como resultado dos esforços para a sua erradicação. O país recebeu o Certificado de País Livre do Vírus da poliomielite.